Bom dia, bom dia com Jesus, crianças, presente, as que estão conosco pela internet. Deus mais uma vez nos deu este privilégio de poder estar na casa de Deus. Este privilégio de poder aprender um pouquinho da palavra, orar, cantar. E nós iniciamos a nossa escolinha com oração. Aí eu quero aqui quem, as crianças que vai vir aqui na frente fazer oração, iniciar orando. E hoje nós vamos ter uma participação especial do irmão William. Ele vai contar para nós uma historinha de Jonas e a baleia. Então vamos iniciar orando. Davi, vem orar. Vem, quer vir orar? Vamos orar. Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar. Jesus, me ouve, eu sei. Oh, Senhor, bom dia. E eu, minha mãe, todo mundo. Senhor, você me passou de alguém com salves. A igreja. Os irmãos e as irmãs Da saúde e vida Em nome de Jesus Cristo, amém Em oração eu já falei Com Jesus, com Jesus Em oração eu já falei Jesus me ouviu, eu sei Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre oração Muitas vezes a gente vai orar e fica nervoso Isso é normal, dá um branco Mas tem que ser persistente Tem que orar, cantar A gente vai falar o versículo esquece Mas tem que continuar Deus vai ajudando e você vai aprendendo E a timidez vai acabando Então, nessa manhã nós vamos falar sobre Oração e obediência Vocês conhecem a história de Jonas e a baleia? Você conhece? Não conhece? Você conhece? Não? História de Jonas e a baleia Que Deus mandou ele para uma cidade E ele foi desobediente a Deus Foi para outro lugar Então Deus enviou uma baleia E o tragou Corrigiu ele Então nós vamos ouvir essa historinha Que vai ser muito bom Para cada um de nós Mas antes disso Vamos cantar um corinho A irmã Marta vai nos ajudar Nós vamos cantar um corinho Para vocês despertarem um pouquinho Que está meio sonolento Corinho é Se Jesus Te satisfaz Bate palma Bom dia Bom dia, crianças Tudo bem com vocês? Oi Oliver Davi A Sharon O Victor Nós vamos cantar, viu? Eu fui convidada Para vocês me ajudarem a cantar E eu creio que vocês sabem esse corinho Não sabem? Se Jesus te satisfaz Então vocês vão ficar de pé Vamos ficar de pé? Vamos? Vamos ficar de pé, Sharon? Deixa a bolsa aí no banco Vamos ficar de pé E vamos cantar Se Jesus te satisfaz E aí Para a gente espantar o sono Tá? A gente vai fazer os gestos Então quando eu falar No corinho Se Jesus te satisfaz Bate palma O que é que vocês vão fazer? Bater palma E aí os papais e as mamães Que estão aqui também ajudam Tá bom? Então vamos cantar? É assim Se Jesus te satisfaz Bate palma Se Jesus te satisfaz Bate palma Fique aí no seu cantinho Cumprimento Cumprimente o seu vizinho E agora bem baixinho E agora bem baixinho Bate palma Bate palma Bate palma Outra vez Se Jesus te satisfaz Bate palma Agora é assim Se tem paz no coração Levante as mãos Se é de Cristo a tua fé Fique de pé Vamos todos assentar Um sorriso Um sorriso Um sorriso Vamos dar E agora bem baixinho Bate palma Bate palma Outra vez Se Jesus te satisfaz Diz amém 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 Vocês gostaram? Quem gostou do corinho? Gostou? Aprendeu? Aprendeu? Você dá conta de cantar ele? Um pouquinho Dá conta? Mais ou menos? Quer tentar? Tenta aqui Vem Tenta aqui um pouquinho Tenta aqui Se Jesus te satisfaz Bate palma Se Jesus te satisfaz Bate palma Vem Tenta aqui um pouquinho Tenta aqui um pouquinho Tenta aqui um pouquinho Tenta aqui um pouquinho Diz palma Bate palma Uma vez Jesus faz palmas Nossa ação 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 Muito bom mesmo, tem um desenho do Lucas Garcia Matos, muito bonito o desenho, que era para entregar para o irmão Leandro Gabriel, esses aqui eu já vou passar para ele. Da Sharon Rose, muito bonito mesmo, artistas. Agora vamos iniciar a nossa historinha com o irmão William, historinha da baleia, de Jonas, aí vocês vão aprender, terminando nós vamos comentar um pouquinho sobre a oração, sobre a obediência. Irmão William, bom dia. Bom dia, bom dia a todos as crianças presentes. Bom dia, bom dia, eu não estou ouvindo, bom dia. Bom dia, está todo mundo dormindo ainda. Quem aqui já viu uma baleia? Você já viu uma baleia? Sharon? Nunca viu? Victor? Oliver? Você já viu uma baleia? É. E a Sarah, já viu uma baleia? Quem mais? Ninguém. A baleia é um peixe bem grandão que mora no mar. Olha só, uma baleia rosa. Muito bonitinha, não é? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe o que é trabalho? Você sabe o que é trabalho? Você sabe o que é trabalho, Sharon? O que é trabalho? É porque é um trabalho, é porque tem que costurar, tem que fazer tantas coisas. Muito bem. O trabalho é algo que a gente tem que fazer. É um serviço, é uma obra. Quando alguém manda a gente fazer algo, aquilo é um trabalho. Por exemplo, quando a mamãe manda você lavar as vasilhas, isso é um trabalho. E se a mamãe mandar, você não pode desobedecer. Quando a mamãe diz, vá arrumar o seu quarto, vá dobrar as suas cobertas e arrumar o lençol, isso é um trabalho. Quando a mamãe te chama, vamos limpar a casa, isso é um trabalho. Então, o trabalho é uma coisa necessária para nossas vidas. E se nós não fizermos o trabalho, pode haver algumas consequências. Pode ser que a mamãe chegue à taca. Você já apanhou porque você não trabalhou? Não? Você já apanhou porque você não trabalhou ajudando a mamãe? Já? Está vendo? Tem a consequência de você não realizar o trabalho. Agora, sobre a historinha, Jonas recebeu um trabalho de Deus para ser feito. Então, o que aconteceu? Deus disse para Jonas ir até a cidade dos Ninivitas. A cidade que se chamava Nínive. Ele deveria ir para Nínive pregar a palavra do Senhor. Aqui está o Jonas. Ele tinha que ter obedecido a Deus para que nada acontecesse de ruim com ele. Mas, ele não obedeceu. E, ao contrário, ele tomou outro caminho. Ele não foi para Nínive. Ele pegou um barco. Entrou num barco que ia para Tarsis. Deus mandou ele ir para lá e ele acabou indo para cá. Ele desobedeceu a Deus. Então, Deus fez uma tempestade atingir o barco. E o barco ficou em um mar muito agitado. Você disse que já apanhou, porque não fez o trabalho. Então, Deus deu uma consequência para Jonas, porque ele não o obedeceu. Quando Deus disser algo para nós, o melhor que temos a fazer é obedecer. Para não sofrermos consequências. Então, Jonas se viu no meio de uma grande tempestade. E todos os homens que estavam ali no barco ficaram com muito medo. Porque aquela tempestade estava quase destruindo o barco. E o que Jonas disse? Eu sei porque essa tempestade nos atingiu. Foi porque eu desobedeci a Deus. Então, para que ela passe, vocês devem me jogar ao mar. Então, os homens pegaram Jonas e jogaram ele na água, no grande mar. E quando isso aconteceu, o mar se acalmou. A tempestade passou. E aí o barco pôde seguir viagem tranquilamente. Mas Jonas não. Jonas ficou na água. E, de repente, uma grande baleia, um peixe bem grandão, com uma bocona desse tamanho aqui. Quem já viu a baleia com uma bocona desse tamanho aqui aberta? A baleia come muito peixe, não come? Então, o que aconteceu? A baleia engoliu Jonas. Mas as baleias não costumam engolir os homens. Aquela baleia foi mandada por Deus. Deus mandou aquela baleia engolir Jonas para que ela pudesse levá-lo até onde ele deveria ter ido. Então, a baleia engoliu Jonas e o transportou pelo mar. Mas, durante aquela viagem que a baleia estava fazendo, Jonas sentiu muito medo. Ele se sentiu muito aflito, porque ele estava num lugar muito horrível, dentro da barriga da baleia. Ali tinha peixes mortos, tinha algas marinhas, fedorentas, tinha muita sujeira dentro da barriga da baleia. Aí Jonas fez uma coisa que é muito importante para nós. Ele orou a Deus. Ele orou. Ele se sentiu fraco. Ele se sentiu com medo. Ele se sentiu muita tristeza por ter desobedecido a Deus. Mas Deus é misericordioso. E se nós orarmos a Ele, Ele sempre vai nos ouvir. Então, Jonas orou. Jonas orou dentro da barriga da baleia. E nesta oração, Ele pediu a Deus perdão, Ele pediu misericórdia. E se Deus, Ele disse, e se Deus o livrasse, Ele iria concretizar, Ele iria fazer aquele trabalho que Deus tinha ordenado para ele. Então, Deus, como Ele é rico em amor e misericórdia, Ele teve compaixão por Jonas e fez com que a baleia soltasse Jonas em terra firme. Ela o levou até próximo da cidade de Nínive. E aí, quando ela chegou próximo em terra firme, ela abriu a bocona bem grandão assim, e Jonas saiu da boca da baleia. Pela boca da baleia, Jonas saiu em terra firme. Então, ele foi livrado do ventre do peixe por causa da oração. Ele conseguiu ser liberto da barriga do peixe porque ele orou. Mas por que ele foi parar dentro do ventre da baleia? Porque ele desobedeceu. Então, nós vemos que a desobediência ela traz consequências terríveis para nossas vidas. Quando a gente desobedece a mamãe, a mamãe vem com a vara, vem com o cinto, nos corrige e nos coloca de castigo. E depois ela ainda manda a gente orar porque a oração é importante. Então, Jonas conseguiu se livrar através da oração. Vocês entenderam o quão importante a oração é em nossas vidas? Amém? Amém? Muito bom. Quem gostou da historinha de Jonas? Gostou? Quem não conhecia e agora está conhecendo? Está conhecendo agora? Agora você sabe? Pois bem, nós vimos que a oração ela é a chave da vitória. Jonas desobedeceu a Deus. Deus corrigiu a Jonas. Mas ele orou. Ele orou pedindo perdão. Orou consertando. Quem já desobedeceu a mamãe aqui? Você já desobedeceu a mamãe? A mamãe te corrigiu? Ela te bateu? Aí você aprendeu, não aprendeu? Não fazer de novo? Não desobedecer? É desta forma que Deus faz quando a gente desobedece. Ele nos corrige para nós aprendermos. Agora, a oração. É muito importante você orar. Porque através da oração você recebe vitória mesmo como criança. Deus te abençoa. Abençoa seu papai, sua mamãe. Ao levantar nós devemos orar. Agradecer a Deus pela noite. Davi ele fala até no Salmo 3 tem um versículo muito bom para vocês aprenderem. Davi fala eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Quem sabe esse versículo? Você sabe? Eu me deitei me deitei e dormi. Acordei o Senhor me sustentou. Amém. Amém. É um versículo bom para se repetir todas as manhãs. Quem faz oração quando levanta? acorda ajoelha na beira ali da sua cama e faz uma oração agradecendo a Deus pela noite agradecendo a Deus pela vida pela saúde muitas crianças doentes mas Deus tem dado a vocês saúde quem ora de manhã? E como que é feita esta oração de manhã? você sabe você acorda e ora de manhã como que é que você ora de manhã quando você acaba de acordar antes de você fazer qualquer coisa? Você dá um exemplo para nós? Você dá um exemplo como que é feita esta oração? como que você ora você mesmo ora lá na sua casa quando você acorda agradecendo a Deus pela noite pelo sono pelo sol pela escolinha pelo meu papai e pela mamãe pelos meus irmãos meus cachorros é, tá certo é isso aí exatamente tem que orar agradecendo a Deus por tudo até pelos animais mas também nós temos uma oração na hora do lanche na hora do almoço na hora da janta em todos os momentos da nossa vida nós devemos orar agradecendo a Deus por aquele momento quem ora na hora que vai comer? vocês ora? e como que é feita esta oração? quem pode vir aqui agora nós vamos imaginar aqui que tem uma mesa aqui com pão de queijo com bolo quem já brincou dessas brincadeiras de comidinha? já brincou? sem ter a comidinha só a vasinha ali e imagina que tem a comidinha então nós vamos imaginar isso aqui agora e vem uma criança aqui fazer a oração para o alimento quem vai vir orar? você pode? então vem faz favor então aqui nós vamos orar como se nós fôssemos almoçar Senhor Jesus Cristo muito obrigado por mais esse alimento santifique e purifica não deixa faltar alimento de cada dia não Senhor Jesus Cristo amém amém muito bem é dessa forma que é feito a gente agradece a Deus pelo alimento a gente agradece a Deus pelo que ele tem posto na mesa pede a bênção para purificar santificar que nós vamos tomar nossa porção com a ação de graças e pede a Deus para abençoar aqueles que não tem a comida muitos podem estar passando necessidade então seja a hora pedindo para Deus abençoar essas famílias essas crianças que precisam e a noite quem ora quem ora antes de deitar aí vai agradecer a Deus pelo dia agradecer a Deus por todas as bênçãos no decorrer do dia por tudo que ele fez Davi ele fala um outro versículo muito bom também para vocês aprenderem em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança quem sabe esse versículo ninguém sabe então vamos aí todo mundo falar junto em paz não estou ouvindo em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança é um versículo bom para vocês aprenderem para falar na hora de dormir e quem ora na hora de dormir quem vai vir aqui na frente fazer oração como se fosse dormir imaginar uma cama que agora é um cobertor bem quentinho que era uma criança aqui orando como se fosse dormir agradecendo pelo dia agradecendo por tudo que Deus fez vai vir alguém você também então faz favor Jesus Cristo muito obrigado por mais este dia que já passou muito obrigado por mais esta noite abençoe minha mamãe meu papai minha maninha proteja ele Senhor guarde ele Senhor me abençoe me proteja me guarde ó Senhor abençoe o pastor Jaquim Gonçalves se me mantinando uma colega sanita ó Senhor abençoe o pastor Jaquim Gonçalves se me guarde ó Senhor proteja ele que ele sai da UTI o professor Leandro também Senhor ó Senhor os animais os pobres Senhor ó Senhor perdoa nossos pecados Senhor que esse coronavírus acaba o Senhor que todo mundo tenha bons sonhos Senhor ó Senhor bisseis irmãos da igreja todos os pastores Senhor nossa escrita que eu te peço agradeço amém amém muito bom mesmo e a oração ela ela muda até a mente de Deus quem sabia disso? certa vez Deus mandou um profeta chamado Isaías na casa de um rei esse rei era o rei Ezequias e Deus falou para o profeta vai lá fala para o rei para ele ordenar a sua casa porque ele vai morrer ele estava doente estava ruim e Ezequias recebeu essa notícia e virou para o canto da parede orou chorou e Deus ouviu a sua oração e mandou o profeta de volta lá na casa dele dizendo fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e eu sararei e acrescentarei mais 15 anos de vida então quando você ora faz oração pelo papai pela mamãe pelo pastor pelos seus irmãozinhos Deus ouve e muda as coisas ele muda o quadro então quando você fica sabendo que um irmãozinho está doente ora por ele quando cita o nome ali na frente os pedidos de oração que são irmãos que estão precisando uns estão doentes outros estão precisando de alguma ajuda e aí você ora você ora como Jonas orou então Deus ouve a sua oração e muda o quadro daquele irmão ele abençoa então é muito importante a oração na vida do cristão para você crescer forte para você crescer saudável não somente no físico mas também na fé na bíblia sagrada teve muitas crianças que elas oravam cita o nome de uma criança que ela cresceu orando quem lembra oi Samuel Daniel então são crianças que cresceu orando e Deus abençoou e vocês tem este ensinamento que elas tiveram também então vocês tem tudo para crescer como uma cristã como um cristão agora uma irmãzinha vai cantar irmã Débora Santos quer cantar o hino Deus um dia me chamou e aqueles que tiver participação versículos pode vir à frente Deus um dia me chamou seu amigo hoje sou e pra sempre aonde for estarei com meu Senhor quero nele sempre que a ele obedecer mas tu descansar boa terra é meu lugar muito bom mesmo graças a Deus quem tem um versículo quem quer vir falar um versículo cantar um curinho se não tem então a irmã Marta vai cantar conosco aqui mais um curinho leia a bíblia e faça oração agora vocês terão que me ajudar novamente tá bom então vamos ficar de pé menino tem que ficar de pé pra cantar eu tô vendo que tem muitos aí que está com a bíblia na mão né então nós vamos cantar aquele corinho que diz assim ó leia a bíblia e faça a oração pra que pra crescer tá bom então vamos cantar tá bom e aí a gente vai fazer o gesto também tá bom vocês vão fazer como vocês estivessem lendo a bíblia segura a bíblia tá a oração assim e depois nós vamos fazer que nós estamos crescendo ó tá bom crescendo pode fazer assim também ó crescendo tá então vamos leia a bíblia e faça oração faça oração faça oração leia a bíblia e faça oração se quiser crescer se quiser se quiser crescer leia a bíblia e faça oração se quiser crescer agora nós vamos fazer o contrário quem não ora e não lê a bíblia vai fazer o que? vai diminuir então nós vamos falar assim ó quem não ora e a bíblia não lê diminuirá tá bom então agora vocês deixam a bíblia aí na cadeira e vamos fazer o gesto tá bom então é assim ó quem não ora e a bíblia não lê e a bíblia não lê e a bíblia não lê quem não ora e a bíblia não lê diminuirá 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 quem não ora quem não ora e a bíblia não lê diminuirá agora nós vamos repetir tá bom leia a bíblia e faça uma oração pra crescer e vocês vão lembrar disso tá bom quem lê a bíblia e ora cresce então vamos bem forte viu agora é bem forte leia a bíblia e faça a oração faça a oração faça a oração leia a bíblia e faça a oração se quiser se quiser crescer se quiser crescer leia a bíblia e faça a oração se quiser crescer obrigada leia a bíblia e faça a oração qual das crianças que já sabem ler já sabem ler um pouco quem sabe ler a bíblia você sabe ler você tem bíblia oi tá na sua casa nós temos que trazer a bíblia para a igreja para lermos junto com o pastor quem sabe ler a bíblia só essas duas Davi você não sabe ler não sabe ah tá então vocês tem que ler a bíblia em casa orar aqueles que não sabem pede a mamãe para ler contar a historinha vocês gostam de ler as histórias da bíblia lá do velho testamento a história de reis aquela história lá de juízes de gideão quem sabe contar uma história aqui agora uma historinha de gideão de sanção resumida assim bem rapidinho assim uma coisa bem resumida de daniel de sadraque mezaque abedenego uma criança que sabe contar uma historinha assim que leu gostou nenhuma sabe então vocês estão precisando de ler estão precisando de ler as historinhas e aprender para que na próxima escolinha com o irmão leandro gabriel vocês mandam um bilhetinho assim eu sei contar a historinha de daniel eu sei contar a historinha de jonas e a baleia eu sei contar a historinha de sadraque mezaque abedenego tá bom combinados combinados levantem a mão e o papai vai ensinar papai vai ensinar a historinha para próximo domingo vocês mandarem um bilhetinho para o irmão leandro e quem está fazendo aniversário fez aniversário no decorrer desta semana e quer vir aqui na frente receber uma oração tem alguém que completou mais um ano de vida não temos então nós vamos caminhar para a nossa para a nossa parte final se canta um hino aqui para nós para tirar a oferta um corinho canta um hino aqui para nós ok qualquer corinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tão bom pra mim Tão bom, aleluia Deus É tão bom, aleluia Deus É tão bom É tão bom pra mim Deus É tão bom, aleluia Deus É tão bom, aleluia Deus É tão bom É tão bom pra mim Amém Agora Vamos nos colocar de pé Nós vamos fazer uma oração A favor do irmão Leandro Gabriel De sua esposa Eu quero aqui umas crianças Pelo menos duas aqui pra orar A favor do irmão Leandro Gabriel E de sua esposa Duas crianças Quem vai vir orar pelo irmão Leandro? Você Pode vir mais Se quiser vir mais pode vir Nós vamos orar a favor do irmão Leandro Sua esposa Do nosso pastor Joaquim Gonçalves Pode começar Senhor Jesus Cristo Muito obrigada Por mais este dia Por mais esta escolinha Senhor Abençoe o irmão Leandro Que ele sai da RTI O pastor Joaquim Senhor Abençoe cada um O irmão Leandro O irmão Leandro Gabriel O pastor Joaquim Meu pai Senhor O Senhor Que ele O Senhor Proteja minha mãe Todas as crianças Que estão pobres Precisando de comida Senhor Dar comida É o Senhor Oh Senhor Então obrigado Por tudo Senhor Eu que eu te peço E agradeço Nosso Senhor Amém Papai do céu Abençoe que o Senhor Cure o nosso pastor Dá a vida a ele Senhor Abençoe que o nosso Que o meu professor Volte Em nome de Jesus Cristo Amém Abençoe que o meu professor Abençoe que o 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 professor Amém Graças a Deus, amém, amém Então agora nós estamos despedidos Você agora vai tomar seu café, seu lanche E terminando, você entra para o santuário Deus vos abençoe Deus vos abençoe